Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Lucélia. Tô aqui de novo pra mostrar pra vocês meu lindo trabalho. Hoje eu vou estar ensinando a vocês como fazer esse lindo crochê de barradas. O nome desse ponto é Transpassado. Olha, olha que coisa linda! Tá vendo? Eu vou estar ensinando a fazer passo a passo. Agora, deixa eu só explicar pra vocês. Ontem, na aula de ontem, eu ensinei vocês como fazer essa beirinha aqui, ó. Não sei se vocês lembram, essa beirinha, tá? Que é o ponto alto e o ponto picô. Aí, hoje eu vou estar fazendo aqui na parte de baixo do desenho, tá vendo? Vou estar ensinando vocês a fazer o ponto Transpassado. Não é difícil, é fácil de se pegar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Três pontos altos. No começo, eu sempre enrosca, viu? Um, dois, três. Essas três correntinhas, elas formam um ponto alto. Aqui você vai fazer outro ponto alto no mesmo local, tá vendo? Você puxa por trás e vem, ó. Aí, passa no meio de duas correntinhas, no meio de mais duas correntinhas. Ficou... Nessa casinha, ficou dois pontos altos. Aí, vai fazer o quê? Seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entendeu? Aí, você vem aqui, ó. Você pula esse. Aí, você vem no próximo, ó. Um ponto alto. De base. Dentro desse quadradinho, você vai fazer mais dois pontos altos de base, ó. Passa a linha na agulha, insira dentro do quadradinho, faz o ponto alto. Ó, passou. Passa e mais um. Dentro do quadradinho, de novo, ó. Insira a sua agulha, puxa por trás e traz pra frente. Aqui na agulha, ficou três linhas. Aí, você vai passar a linha no meio de duas argolinhas. Depois, passa a linha no meio de duas argolinhas. Tá vendo? Aqui já tem três pontos altos. Aí, você vai passar a linha, fazer o ponto alto aqui na base, tá vendo, ó? O ponto alto. E puxa. Passa no meio de dois e no meio de dois. Ficando quatro pontos altos no quadradinho. Vamos fazer seis correntinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, você vai fazer a mesma coisa daqui. Pula o primeiro e vem no segundo, ó. Na base, insira a sua agulha, puxa por trás, passa a linha no meio de duas argolinhas, depois passa a linha no meio de mais duas argolinhas, formando um ponto alto. Dentro da base, você faz dois pontos altos. Não tem erro, não tem erro, não tem erro, não tem erro, não é difícil, ó. Passou, passa de novo no meio das argolinhas. Formou o ponto alto. Insere a sua agulha, pega a linha lá atrás, puxou, passa no meio de duas argolinhas, no meio de mais duas argolinhas. De novo, só que agora é na base, ó. Insere a sua agulha, puxa por trás, traz as três linhas na agulha, passa no meio de duas e no meio de mais duas. Desse jeito, ó. Se você pula um, faz em outro, tá vendo? No outro quadradinho. Agora, mais seis. Ó. Um, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Você pula um e vai na próxima base, tá vendo? Ó, faz um ponto alto. Puxa, passa a linha por duas correntinhas, depois passa por mais duas correntinhas. Fazendo um ponto alto na base. Insere sua agulha aqui dentro, puxa por trás, depois passa por duas correntinhas, passa por mais duas. Fez outro ponto alto. Aí, vai fazer mais um ponto alto dentro da base, ó. Puxou, puxou de novo. Aí, agora aqui, o último ponto alto da base. Passa por dois e passa por mais dois. Aí, você faz seis correntinhas novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Correntinha novamente. E sempre mantendo o... Assim, ó, arrumadinho. Pra não ficar puxado. Aí, você pula uma base, vem na próxima base, ó. Insere sua agulha, puxa por trás, traz pra frente, tá vendo? Três linhas na agulha. Aí, você pega a linha, passa no meio de duas argolas, depois no meio de mais duas, formando um ponto alto. Insere sua agulha no quadradinho da base, faz outro ponto alto. É o ritmo que vocês vão levar até o final do trabalho. De novo, ó, são quatro pontos altos dentro da base. Isso não tem erro. É facílio de aprender. Ó, insere sua agulha, puxa por trás e traz pra frente. Passa no meio de duas correntinhas, de mais duas. Outro ponto alto. Vai ficando desse jeito o trabalho, tá vendo? Ó, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pula uma base, na próxima base, você insere sua agulha. Puxou. Ó, até eu que já sei fazer erro. Isso é normal, gente. Quando errar, volta e faz novamente. Ó, passa por duas correntinhas e passa por mais duas. Formando um ponto alto. Insere sua agulha, puxou. O segundo ponto alto já se formou também. Insere sua agulha, puxa a linha por trás, traz ela pra frente, passa por duas correntinhas, por mais duas. É o terceiro ponto alto. O quarto ponto alto é na base. Não tem erro. O primeiro ponto alto é na base e o quarto também. No meio do quadradinho são dois pontos altos, ó. Ó, uma correntinha, duas correntinhas, três correntinhas, quatro correntinhas, cinco correntinhas, seis correntinhas. Pula uma base e vem pra próxima. Insere sua agulha. Ó lá. O primeiro ponto alto se formou. De novo, dentro do quadradinho, ó. Insere sua agulha, puxou, passou. Passa de novo por dentro de duas correntinhas, outro ponto alto. Novamente, dentro do quadradinho, você vai repetindo o mesmo trabalho do começo, tá vendo? Não tem erro. Passa por dentro de duas correntinhas e mais duas correntinhas. Não tem erro. Esse trabalho a gente vai fazer aqui até o final. Olha. Uma correntinha, duas correntinhas. Voltando aqui, pra mostrar como é que faz o final. Você insere sua agulha, puxa por trás, passa a linha por dois e mais dois. Fazendo um ponto alto. Insere sua agulha, puxa por trás, traga a sua linha por dois e mais duas correntinhas. De novo, ó. No mesmo quadradinho, você faz outro ponto alto. Não tem erro, não tem como errar. Ó. Puxou. Achei uma linha aqui. Agora aqui, ó. Insere sua agulha, puxa por trás. E esse é o ponto da base, viu gente, ó. Outro ponto alto, ó. E ele tá ficando desse jeitinho aqui. Ó. Aqui você faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Tá vendo? Aqui no final, ó. Repara bem aqui no começo. São dois pontos altos só. Aqui no final, será a mesma coisa. Tá vendo? Tá vendo, ó. Insere a sua agulha aqui, ó. No cantinho. E puxa. Fazendo um ponto alto, ó. Um. Dois. Tá vendo? Ó. Um ponto alto. Pera aí um pouquinho. Deixa eu desmanchar que ficou tortinho. Eu gosto de fazer as coisas certinho. Mesmo estando ao vivo. Ó. Passou a linha. Passa por trás. E puxa pra frente. Aí passa aí duas alcinhas. E depois passa em mais duas alcinhas. Fazendo o ponto alto. Depois, de novo, ó. Aqui, ó. Insere sua agulhinha. Puxa por trás. Traz no meio de duas correntinhas. E mais duas correntinhas. Ele vai ficando desse jeito aqui o seu trabalho. Agora, nós vamos virar o trabalho. Nós vamos virar o trabalho. Pra dar continuidade ao trabalho. Ó. Aqui já é a segunda carreira do nosso lindo pano. Que vai ser o ponto transpassado, ó. Aqui você põe a linha, ó. Sobe um. Sobe dois. Sobe três. Que vira um ponto alto. Três correntinhas. Aqui, ó. Você insere bem aqui, ó. No anelzinho do ponto alto. Coloca a tua agulha lá atrás. Puxa a linha. E traz pra frente. Ó. Formando três correntinhas na agulha. Passa por uma. Passa por duas. Formou. Outro ponto alto. Tá vendo? Vamos fazendo aqui. Quinze correntinhas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Vocês lembram? Como faz a correntinha, né? Ó. Passa a linha aqui. E entra por dentro, ó. Treze. Ó. Quatorze. Quatorze. Quinze. Aí, você pula esse caseado aqui de quatro pontos altos. E vem pro próximo, ó. Passa a linha na agulha. Insere aqui, ó. Em cima do ponto alto caseado, ó. Puxa, ó. Passa no meio de dois. E depois de mais dois. Ó. Puxa o zoom pra ver, ó. Passa a linha na agulha. Ó. Em cima do ponto alto, ó. Faz outro ponto alto. Puxa a linha por trás. Ó. Fica três linhas na agulha. Passa por dentro de dois. E depois de mais dois. Que vira um ponto alto. Mais uma vez com o zoom, ó. Passa a linha. Insira em cima do ponto alto. Puxa pra frente a linha. Passa no meio de dois. E mais dois. De novo. Ó. Passa a linha. Insere aqui, ó. Em cima do ponto alto. E puxa. Passa no meio de dois. E mais dois. Isso. Agora vamos usar mais quinze correntinhas, ó. Você vê, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Deixa eu só avisar pra minha câmera puxar o zoom. Pra pegar mais só os pontos mesmo que vocês verem. Ó. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Agora vamos pular. Esse aqui. E vamos no próximo. Ó. Em cima do ponto alto. Ponto alto. De novo. Em cima do ponto alto. Ponto alto. Ó. Mais uma vez. Em cima do ponto alto. Ponto alto. Totalizando. Quatro ponto alto. Tá vendo? Não tem erro. É facílimo de aprender. Ó. Quinze correntinhas. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Depois você vai pular. Só um minutinho. Aí você vai pular aqui, ó. O caseado de quatro. E vamos pro próximo ponto alto, ó. Um. Ó. E eu dei uma erradinha. Quando vocês erram, vocês desmancham. Não persistem em continuar. Porque senão dá defeito no final, ó. Vamos de novo, ó. Passa a linha, em cima do ponto alto, ponto alto. Tá vendo, ó? Aí de novo, ó. Em cima do ponto alto, ponto alto. Em cima do ponto alto, ponto alto. Em cima do ponto alto, ponto alto. Totalizando, quatro ponto alto. Em cima deles. Tá ficando desse jeito. Vamos fazer mais um pouco pra vocês pegarem, ó. Quinze correntinhas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Pulou. Quatro pontos altos. Vamos pro próximo ponto alto, ó. Você sempre pula. Tá vendo, ó? Faz. Pula um. Faz. Pula outro. Faz. Pula outro. E faz. E eu vou pular esse. Vamos lá. Quatro pontos altos, ó. Em cima do ponto alto, ponto alto. 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 Aqui tem que totalizar quatro pontos altos. Isso é facílimo de pegar. Não tem como errar. Tá vendo? Ó. Uma correntinha, duas correntinhas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, 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 quinze. Pula. E faz no próximo, ó. Em cima do ponto alto, ponto alto. Em cima do ponto alto, ponto alto. Em cima do ponto alto, ponto alto. E em cima do ponto alto, ponto alto. De novo, quinze correntinhas. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Quatorze, quinze. Vai ficando desse jeito aqui, ó. Quinze correntinhas. Aí, você pula o ponto de base. E vamos pro próximo a carreira. O próximo ponto de base, ó. Em cima do ponto alto, ponto alto, ó. Tá vendo? Não tem erro, não tem como você falar assim, não, não consegui. Ó. Em cima do ponto alto, ponto alto. Em cima do ponto alto, ponto alto. Em cima do ponto alto, ponto alto. Agora, aqui no final, ó. Totalizou quatro pontos altos. Agora, aqui no final, já não é quinze, tá? Aqui no final é oito correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Por que que é oito? Por causa do espaço. E pra poder terminar, tá tudo certo no final, ó. Em cima do ponto alto, ponto alto. De novo. Em cima do último ponto alto, que é o de base, ponto alto. Assim, vai terminando a segunda carreira desse lindo barrado. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Que não, não é nada difícil, se vocês pegar com jeito, ó. Aqui, nesse trabalho, nessa parte, vocês estão vendo, né, ó. Ficou dois pontos altos aqui na primeira base, e dois pontos altos na segunda. Aqui na terceira, vai ser o mesmo jeito, ó. Você faz uma correntinha, duas correntinhas, três correntinhas. Que vale um ponto alto. Aí, você vai e faz um ponto alto em cima do ponto alto de baixo, ó. Puxou pra frente, formou, puxou em dois, e depois puxou mais dois, ó. Formou dois pontos altos. Pra separar, você só faz uma correntinha, tá vendo? Uma correntinha pra separar esses dois pontos altos do que vem aqui. Aqui dentro, você vai fazer dez pontos altos, ó. Ó. Um. Eu vou bem devagar pra vocês pegarem, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Se minha câmera puder dar um zoom, aí, você sabe, né? Que aqui eu tenho ajuda. Quatro pontos altos. Cinco pontos altos. Seis pontos altos. Sete pontos altos. Sete pontos altos. Oito pontos altos. Nove pontos altos. Dez pontos altos. Agora, eu peço pra minha câmera dar um zoom, depois que eu parar de fazer aqui, pra eu poder mostrar como é que ficou os dez pontos altos. E aqueles que quiser fazer aqueles banners em cima do canal, é só dar uma curtida aí com nós, que a minha câmera faz uns banners bonitos, viu? Ó, dá um zoom aí. Mostra bem esse trabalho. São dez pontos altos. Desse jeitinho aqui. Deu bem o zoom? Focou? Agora, vamos continuar. Ó. Aqui, você não faz ponto, não faz nada. Só passa a linha na agulha e já vai direto aqui pra correntinha. Faz mais dez pontos altos, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Cinco pontos altos. Seis pontos altos. Sete pontos altos, oito pontos altos, nove pontos altos, e dez pontos altos. Ó, dez pontos altos. Fez os dez pontos altos, você dá uma ajeitadinha, porque aqui você vai fazer três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Aí, no mesmo lugar, nas mesmas correntinhas, você faz mais dez pontos altos, ó. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, quatro pontos altos, cinco pontos altos. Um ponto alto, seis pontos altos, sete pontos altos. Um ponto alto, oito pontos altos, nove pontos altos, e dez pontos altos. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Desse jeito. A primeira é dez. Aqui, são vinte pontos altos, só que é intercalado com três correntinhas, ó. Dez pontos altos, intercala três correntinhas e mais dez pontos altos. Assim, eu vou fazer meu trabalho até aqui no final. Aí, eu volto para ensinar pra vocês como é que vai terminar. Como eu disse que eu ia estar voltando no final para ensinar a vocês como é que fechava, ó. Três correntinhas e dez pontos altos. Esse, é lembrando que esse é o final, viu? Dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, oito, nove, dez pontos altos. Só um minuto, gente. Eu vou... deve ter quebrado a minha linha. Dez, sete, agora é oito ponto alto, nove ponto alto, dez pontos altos. Peço desculpa pra vocês porque quebrou realmente a linha, não entendi o porquê, tá? Dez pontos altos. Ajeita um pouquinho. Aqui, você vai fazer uma correntinha, ó. Bem apertadinha, velho. Aí, aqui, ó. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Só. Um. Em cima do outro ponto alto, outro ponto alto. Lembra que eu falei que o começo e o final tem que ser iguais, ó? Ó. Então, assim. A primeira parte... Aqui, vocês vão pegar a tesoura. Vamos dar um cortinho. Aí, aqui, você puxa a sua linha pra dar o nozinho, tá vendo? Ó. Nozinho é fácil. Você insira a sua linha no ponto alto. No ponto alto, tua agulha, meu ponto alto, puxa, ó. Mesmo quando ela enrosca, viu? Ó. Puxou. Passa a sua linha no meio da argolinha e puxa. Isso já é o nozinho. Então, como eu disse pra vocês, o que eu vou tá ensinando nesse vídeo é isso. É a parte um, tá? O próximo vídeo, eu vou tá ensinando vocês a fazer a parte dois desse ponto, que é o barrados em crochê, que ele é transpassado. Pra não ficar muito comprido o vídeo, eu tô ensinando a parte um primeiro, que é esse aqui. Entendeu? Aí, o próximo vídeo, a próxima aula, eu venho tá ensinando como é que vai fazer com a outra cor, pra transpassar ele. Então, não esqueça agora, no finalzinho lá, você se inscrever, dá uma curtida e compartilhe com os amigos, tá? Obrigada!